Será isso que você queria? Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Será isso que você queria? Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar